Os motoristas que dirigem embriagados estão perdendo o direito ao seguro do veículo. Esse é o entendimento das seguradoras, mas para os tribunais, as corretoras ainda devem provar que o álcool foi a causa do acidente. Motoristas embriagados não vão mais receber o valor do seguro do carro. Esse é o novo entendimento das seguradoras dos estados de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal. Para as seguradoras, ao assumir o volante após a ingestão de bebida alcoólica, o condutor está desrespeitando a lei e por isso perde o direito ao benefício. 1 milhão e 400 mil carros circulam hoje pelo Distrito Federal, mas somente 15% deste total tem seguro. É o que aponta o sindicato das seguradoras local. Para eles, o motorista que assume o risco de beber e depois dirigir é o responsável caso aconteça qualquer acidente de trânsito. Hoje, cara e a seguradora provar na justiça que o álcool foi a causa do acidente. Provado o uso de álcool, deixa de ser pago o prêmio para o segurado, não é absoluta também essa regra. Isso é avaliado caso a caso, chegando a ver se a pessoa foi por causa do uso do álcool que causou o acidente. Existem diversos meios de prova para poder conseguir fazer, provar o uso do álcool. Hoje em dia tem o teste do bafome, tem o teste de exame de sangue, o próprio policial pode fazer uma aferição das condições do motorista. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, feita em 2011, mais de 21% dos atendimentos de emergência de vítimas de acidentes de trânsito no Sistema Único de Saúde envolvem consumo de álcool. O levantamento revela que entre as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, 22,3% dos condutores, 21,4% dos pedestres e 17,7% dos passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou confirmaram consumo de álcool. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa etária mais comum foi a de 20 a 39 anos. Para prevenir o problema, as seguradoras incluem nas apólices uma cláusula que isenta a empresa de pagar os prejuízos de um acidente caso a embriaguez do motorista seja comprovada. Esse corretor explica que o contrato é extenso e que não é possível explicar item por item ao consumidor. Não sendo questionado por ele, acho que nem todos eles saem da mesa do corretor cientes de que existe essa cláusula de embriaguez e de que o seguro pode ser negado em caso de embriaguez comprovada. Mas em todos os contratos que a seguradora encaminha para o segurado, tem sim.